Tem coisa que me assusta. Eu ouvi o áudio do pênalti em Red Bull, Bragantino e Cuiabá. Um lance de uma bola dividida entre o goleiro Cleiton e o jogador André Luiz. Primeiro o árbitro não marca nada. Aí o VAR fica tentando caçar alguma coisa. E por dois minutos foi fracional, muda a câmera, vira para o lado, vira para o outro. E não marca nada. Aí o A VAR sugere que foi um toque fracional. E já tem quase três minutos. Aí o árbitro vai na cabine. Aí olha o lance, o toque, não toque e chega à conclusão. Ouve empurrão. Mas ficou tudo louco? Se discute um tempão, se faz um simpósio e se marca algo que nem se discutiu. O VAR no Brasil é muito mal usado. Para você assistir esse áudio, ouvir esse áudio, clique na descrição dessa postagem. Tem um link para o meu blog. Até mais!